Todo este trabalho significa que esses cães queimam mais de 2 mil calorias por dia, quase o mesmo que um homem adulto. Dave e Stig são totalmente treinados para todos os aspectos de busca e resgate em espaços abertos. Stig e eu trabalhamos e treinamos em ambientes em todo o país. A agilidade dele nesses ambientes é grande devido à confiança que ele tem em trabalhar neste tipo de terreno. Stig precisa treinar diariamente neste ambiente. É vital para a equipe que ambos estejam em ótima forma física. Ele tem uma grande confiança na hora de usar sua agilidade e as quatro pernas, quando tem que pular de penhascos ou outro local. Em meia hora, vasculhamos uma área que um ser humano levaria um dia para vasculhar. Dave e Stig estão prestes a se juntar a outras equipes de treinamento em casos de avalanches na cadeia de montanhas de Cadrona. O objetivo desse treinamento de quatro dias é testar a habilidade dos cães de trabalharem sob condições árduas. Muitos desses animais são labradores, como o Millie, cujo dono é Brenner. As avalanches geralmente são grandes blocos de neve despedaçados, então você pode imaginar como é subir nesse tipo de terreno. Millie é uma labradora muito eficiente, que já foi requisitada em várias ocasiões para vasculhar uma certa área. Para poder continuar trabalhando, Millie precisa ser capaz de usar suas habilidades olfativas sob ventos extremamente fortes para encontrar um odor escondido sob a neve. Precisamos subir pelo lado, por aquele lado. Assim, teremos uma chance melhor de chegar ao topo rapidamente. Num ambiente alpino, pode haver ventos de 60 a até 100 quilômetros por hora. É muito difícil trabalhar com o cão quando o vento está, por exemplo, a 60 quilômetros por hora, porque aí o odor começa a ser levado para longe do local. Millie cumpre sua missão. Esses cães extraordinários são uma valiosa parte do dia a dia na Nova Zelândia. Desde os ambientes urbanos das grandes cidades, até as vastas paisagens das regiões montanhosas. Mas não é só trabalho. Na Austrália, o homem está aproveitando a agilidade dos cães em algo totalmente diferente. Corridas. Nos últimos quatro meses, Clemence Bitterdorfer vem preparando sua equipe de cães para a mais difícil corrida da Austrália. A corrida com cães e trenós. Clemence é um dos 67 competidores que vão participar da corrida este ano. Seus cães estão preparados para correr e alcançar velocidades de até 40 quilômetros por hora. O que se compara a um humano correndo a 24 quilômetros por hora. Porém, os cães estarão puxando de duas a três vezes o peso de seu corpo. Clemence está determinada a fazer seus cães vencerem. O evento anual acontece aqui em Dinner Plain, sul da Austrália, há 17 anos e atrai equipes do mundo todo. Rob Stevens, o organizador da corrida, é um treinador experiente que conhece bem o nível de resistência que estes cães precisam ter. A pista este ano está difícil. Na verdade, eu chamaria de desafiante. Eles vão enfrentar muitas dificuldades nesse ambiente, como condições geladas. A chance de nevar é muito grande. A neblina também. Os pedaços mais complicados são as curvas em S, que ficam montanha abaixo e que são realmente umas curvas bem fechadas. Clemence e sua equipe participam da corrida há mais de seis anos e ainda não perderam nenhuma vez. Com a pressão para manter esse recorde, os riscos são altos. Eles estão correndo contra o tempo. O tempo mais rápido vence. Clemence está usando sua fiel equipe de malamutes do Alasca, uma raça que ele considera perfeita para esse tipo de ambiente. Eles foram feitos para correr. Adoram correr e trabalhar. Se você observar um cão de trenó com pedigree ou um malamute do Alasca, vai ver que eles quase não fazem movimentos para cima e para baixo. O movimento é para frente e muito rápido. O pedo curto aliado à rápida respiração ajuda na dissipação do calor durante a corrida. Eles são perfeitas máquinas de correr. A força deles vem das pernas traseiras e é transferida através dos arreios. É fenomenal observar a arrancada deles porque a gente consegue ver a cabeça chegar na altura dos ombros e a emissão de força daquelas pernas traseiras. Cães e trenó saudáveis podem registrar uma absorção de oxigênio três vezes mais alta do que a de um esquiador de elite. Isso os ajuda a enviar muito mais sangue rico em oxigênio para os músculos. Os cães também têm um sistema de fluxo sanguíneo que os permite realizar trocas de calor. O sangue quente que leva o oxigênio para os membros flui nas artérias próximas às veias e esse sangue quente, por sua vez, aquece o sangue mais frio que está percorrendo as veias acima, vindo dos membros mais distantes. Os músculos dos cães usados para fornecer grande energia, como os músculos nos membros traseiros, possuem longas fibras musculares paralelas. Mas estes músculos também têm uma grande área transversal e a potência de um músculo é proporcional à região de sua seção transversal. Eles têm grandes músculos e a forma como estes músculos é projetada é otimizada para a geração de energia. A equipe de Clemence consiste de Benny, Bjorn e Frida, todos com oito anos de idade e filhotes da mesma cria, e Fernando, de seis anos de idade. O treinamento é vital para garantir que eles acham como uma equipe. Nossa temporada começa normalmente por volta de junho, assim que as temperaturas começam a cair para aproximadamente 10 graus. Nós os levamos para pequenos passeios em que eles arrastam pesos para formarem músculos. Em seguida, aumentamos o percurso e também a velocidade. São oito da manhã. Como estava previsto, está nevando e os cães estarão correndo em condições desafiantes. Clemence e sua equipe estão reunidos no village com outros treinadores fazendo os preparativos de última hora com os animais. As coisas mais importantes para que eles se sintam bem é a hidratação, a ingestão de alimento e a verificação das patas para ver se está tudo certo. Os cães não têm clavícula, portanto não têm o movimento de rotação das articulações de um ombro humano. Isso os permite transmitir movimentos rápidos. Todos os cães também correm apoiados nos dedos e em condições como esta, é fundamental que suas patas estejam protegidas. Muitos treinadores vão colocar o que eles chamam de botas nas patas dos cães de trenó. Isso ajudará a protegê-las e evitará o acúmulo de neve entre os dedos. Existem 12 outras equipes na categoria de trenós com 4 cães e todos estão tão ansiosos quanto o Clemence para vencer. Às 9 horas começa a primeira corrida e os cães e Clemence estão entre os primeiros a sair. Durante a corrida de 20 minutos, os cães usam algo chamado botão escondido, um termo usado para quando um cão é capaz de aumentar seu metabolismo. Esta é uma opção parecida com um empurrão turbo, que permite que os cães corram sem se cansar ou tendo que parar. Quando humanos participam de exercícios extremamente extenuantes, eles começam a metabolizar as reservas do corpo esgotando o glicogênio. Quando as células ficam sem energia, o resultado é a fadiga e o exercício precisa diminuir e parar até que esses recursos tenham sido repostos. Os cães, no entanto, são diferentes. Seu metabolismo único é a razão de eles serem incapazes de correr tão rápido. Em vez de apenas metabolizar carboidratos, eles passam a metabolizar a gordura em quase o dobro da taxa observada em seres humanos. O sistema muscular do cão é, portanto, mais hábil em obter energia a partir de gordura do que dos seres humanos. Assim, os cães e Clemence têm uma abundância de energia para gastar, dando-lhes a velocidade e agilidade para conquistar as curvas rápidas e fechadas desta corrida. Para sua felicidade, Clemence vence a corrida de seu grupo. Foi fantástico. Foi um trabalho difícil. A neve estava muito mole, os cães provavelmente afundaram em cerca de 5 centímetros, talvez ainda mais. Mas eles trabalharam duro, assim como eu, e realmente está tudo bem agora. Chegamos ao final, terminamos a corrida, terminamos bem, os cães estão felizes. Foi bom demais. Como vimos, os cães são capazes de operar em todos os terrenos e climas graças a sua agilidade natural e aptidão física. No próximo episódio, vamos explorar a capacidade dos cães de curar. Vamos conhecer Max, que salvou a vida de sua dona, detectando a presença de um tumor no seio dela. Olhei para o Max e nos olhos dele eu vi na hora que havia algo de errado comigo. Era câncer. Na pau que ajudou o veterano de guerra, Jason, paralisado após o ferimento em combate. Os cães têm magia, eles te fazem sorrir, não importa o que estejas sentindo. E maybe que atua como um salva-vidas, avisando sua dona de suas recorrentes e repentinas convulsões. Nem dá para dizer o quanto ele mudou a minha vida. Ele me devolveu parte da minha vida. Versão Marshmallow São Paulo Cães Extraordinários Cães Extraordinários é lhe apresentado pela Eucanuba. Onde acreditamos que os cães são extraordinários. Alimente-o da mesma forma. Eucanuba Cães Extraordinários